Olá gurias e guris, nem acredito que chegamos no vídeo 31 desse VEDA E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quais foram os meus 3 top, 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 top favoritos do mês de agosto Vou mostrar esses produtos pra vocês porque eu usei muito e principalmente porque eu vi que eles realmente são muito bons E eu quero muito poder indicar pra vocês, dar aquela dica de amiga pra amiga E é claro, a gente vai conversar um pouquinho também sobre como foi esse VEDA O que ele trouxe de bom, o que ele trouxe de ruim Então vamos começar o vídeo E o primeiro produto que eu quero indicar pra vocês é o corretivo efeito mate da Tracta No começo eu estranhei um pouco esse corretivo porque ele tem a textura bem diferente Ele é mais grosso, ele é um pouco mais diferente de aplicado que aquela primeira versão que é mais oleosa Só que depois que eu entendi como ele funciona e comecei a usar sempre Agora eu uso ele todos os dias, uso muito E tô completamente apaixonada porque ele dá uma cobertura muito boa E ele deixa a pele bem sequinha E a gente tá no verão aqui na Holanda e tem feito dias incrivelmente quentes Totalmente fora do normal, gente Não é normal fazer tanto calor assim Então ele tem segurado bem a oleosidade, ele tem durado bastante E como aí no Brasil daqui a pouco entra o verão Eu acho que é uma ótima dica pra quem precisa de um corretivo que dure bastante e segure a oleosidade Eu uso ele nas cores médio e claro O médio é do meu tom de pele e o claro é o mais claro, né? Que eu uso pra iluminar o rosto O segundo produto que eu vou indicar pra vocês é o cílio postiço da Kiss New York Eu sei que existem várias opções de cílios aí no Brasil que são baratinhos, que são muito bons E eu já usei algumas dessas opções, só que assim Quando eu comecei a usar esse cílio aqui, eu nunca mais quis parar E eu vim pra Holanda com essa caixa aqui que vem 5 pares de cílio Que é tipo pacote econômico E até agora, desde que eu cheguei, eu cheguei no dia 20 de julho Eu usei um par só Eu tô reutilizando sempre o mesmo cílio E não, gente, isso não é nojento, isso não é anti-higiênico Porque primeiro, esse cílio aqui é de altíssima qualidade É por isso que dá pra reutilizar tantas vezes E segundo, que eu cuido muito bem dos meus cílios Eu sempre limpo antes de usar de novo Eu lavo o cílio E toda vez que eu limpo ele, ele fica como se fosse novo E é muito bom, porque como eu trouxe uma caixa só E eu não encontrei esse modelo pra vender aqui Eu quero muito que isso dure pra sempre, sabe? Eu tô fazendo estoque Então eu realmente tô fazendo questão de usar sempre o mesmo Até que ele se desmanche e eu não consigo mais usar O modelo que eu uso é o Alnaturale 02 Que dá bastante diferença, assim, ele é bem alongado Tem um desenho bem bonito Mas ao mesmo tempo ele não é tão exagerado Tão grande quanto o Alnaturale 03 E pra quem tem olho pequeno Esse aqui é o tamanho ideal Porque o 03, ele encosta na sobrancelha Não é muito interessante pra quem tem mini olhos como eu É claro que vocês também encontram pra vender O parzinho individual Mas eu também acho muito interessante essa versão Porque vem com bastante cílios E sério, dá pra usar muito, 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 muito E é um dos melhores cílios da vida Eu adoro, muito fácil de aplicar Super natural e de muita qualidade E o terceiro e último produto que eu vou mostrar pra vocês É o batom que eu mais tenho usado Desde que eu cheguei aqui na Holanda Sempre que eu tô usando no snap, nas fotos, vocês me perguntam Porque é um batom bem diferente Ele tem um tom, assim, diferentão mesmo Que é esse que eu tô usando agora, inclusive O Nefertari Nefertari da blogueira Liz Branquela Pra T-Blox É um batom líquido de efeito mate Ele dura por muito tempo no lábio Não sai tão fácil assim Dá pra comer, dá pra beber Que ele vai ficar ali E ele tem um tom muito maravilhoso Assim, zentado É um nude que deixa o lábio apagado Sem fazer com que tu fique parecendo um fantasma Ou que deixa parecendo que tu passou o dananinho na boca Porque tem alguns batons nudes que fazem isso na pele morena E eu amo esse batom aqui Uso demais, 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 demais E amo a qualidade dele Também tem um precinho muito bom E por isso é meu favorito E eu indico demais pra vocês E agora falando sobre esse Veda Vamos fazer um bate-papo rápido Porque vocês sabem que eu amo falar, né? Eu sou a pessoa que mais gosta de falar nesse mundo O Veda foi incrível E ao mesmo tempo foi uma loucura muito grande Porque eu mal tinha chego aqui na Europa Quando começou o Veda Eu não tinha nada preparado Eu tinha acabado de me mudar Literalmente O dia que eu me mudei Foi o primeiro dia do Veda Então foi muito louco, assim Porque ao mesmo tempo que eu fui vivendo a minha experiência De chegar aqui De conhecer as coisas Eu tava tendo que gravar vídeo e editar Então, assim, foi muito, muito bom Porque chegou muita gente nova aqui no canal Eu recebi um carinho incrível de vocês Que eu não sei nem como agradecer Pessoas dizendo Ai, porque o teu Veda é o único que eu assisto Eu não perco um dia Eu tô sempre esperando vídeo novo Mas ao mesmo tempo foi difícil Porque eu fiquei muito cansada Eu tive que conciliar a minha vida de dona de casa Porque vocês sabem que eu faço as coisas aqui Ao mesmo tempo conciliar as experiências que eu tava vivendo De conhecer coisas De tentar fazer amigos De aprender a cultura Então foi tudo junto Foi muito louco Agora no final Eu tô extremamente cansada Vocês não têm noção Ontem eu parecia um zumbi Eu tava irritada Eu tava estressada Mas não porque seja uma coisa ruim Só que eu vi que eu tava muito cansada Já não tava fazendo mais as coisas do jeito que eu queria fazer Os vídeos já não tavam tão bons quanto eu gostaria que fossem Então esse rito um pouco, sabe? Isso deixa a gente meio braba Mas eu tô muito feliz de ter conseguido Eu não fazia ideia se eu ia conseguir Agora o canal vai voltar ao normal Não teremos mais vídeos todo dia Só que teremos quatro vídeos por semana Antes do Veda Nós tínhamos segunda, quarta e sexta vídeo novo aqui Eram três vídeos Agora a nossa programação vai mudar Tanto a quantidade de vídeos Quanto os dias que eu vou postar pra vocês Nós teremos vídeos novos aqui no canal Terça, quinta, sexta e sábado Eu tô muito feliz de acrescentar mais um dia Na nossa rotina de vídeos aqui do canal Eu já tenho várias ideias de vídeos que eu quero gravar De coisas diferentes que eu quero trazer aqui pra vocês Infelizmente no Veda Eu não consegui trazer toda aquela qualidade Que eu queria trazer pra vocês Que eu falei que o canal ia melhorar Que eu ia me dedicar mais à edição Porque realmente foi difícil Eu não tava conseguindo assim Eu tô muito esgotada Só que agora que eu vou poder fazer com calma Com tempo Vai ficar muito melhor Mais fácil E com certeza eu vou conseguir botar em ação Todos os meus planos e ideias mirabolantes Pra esse canal Outra coisa que vai voltar também Vai ser o nosso blog Graças a Deus Eu tô sentindo muita falta do meu blog amado Eu amo escrever E amo fazer o blog pra vocês Então a gente vai voltar lá com o look do dia Com resenha Com post super legais Com dicas de decoração Todas aquelas coisas que eu amo falar E que eu sei que vocês gostam de ver também Mas uma novidade que eu tenho pra contar pra vocês É que hoje a gente foi na imigração aqui da Holanda E agora eu sou oficialmente uma moradora Uma residente aqui da Holanda Eu não era ainda Até hoje eu estava como turista aqui na Holanda Mas é um processo Tem que agendar e tudo mais Então agora eu estou de fato morando na Holanda Então eu tô muito feliz por isso também Agora eu vou poder abrir conta no banco Finalmente Vou poder fazer as coisas no meu nome Porque agora eu vou ter uma identidade aqui É só uma novidade que eu quis contar mesmo Uma coisa bem aleatória Enfim gente, era isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Tenham aproveitado esse VEDA Se tu perdeu algum vídeo Volta aqui no canal pra assistir Eu organizei o nosso canal por playlists Então vocês podem procurar aqui pelos tipos de vídeos Que vocês mais gostam de ver Que tá tudo organizadinho E eu conto com vocês pra gente continuar fazendo esse canal crescer Eu não tenho vergonha de vir aqui pedir pra vocês me ajudarem Porque eu sei que tem muita gente que gosta muito de mim Então eu realmente conto com vocês Continuem dando muitos likes nos vídeos Isso é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando E principalmente pra outras pessoas novas conhecerem o canal Vão se inscrever Te inscreve aqui se tu ainda não é inscrita Se é a tua primeira vez por aqui Me acompanhe nas redes sociais Tem muita gente aqui no Youtube Enquanto nas redes sociais Tá longe de ter todo mundo que tem aqui Então vai lá me acompanhar Porque eu realmente Tô sempre falando com vocês no Snap Fazendo palhaçada, besteira Mostrando coisas aqui da Holanda O que eu tô descobrindo O que eu tô vendo Eu tô sempre falando com vocês Os links estão sempre aqui embaixo No box de informações Todas as informações importantes estão aqui Não esqueçam também de se inscrever No nosso canal Vida Por Aí Que vai voltar com tudo em setembro Porque a gente vai ter tempo de conseguir gravar meus vídeos Vai ser muito estranho chegar amanhã Então eu tenho que gravar vídeo novo pra vocês Porque eu vou dar uma pausa Até a semana que vem a gente não vai ter vídeo Então vídeo novo aqui no canal Só na terça-feira que vem Porque eu preciso muito, muito, muito descansar Colocar a vida em ordem aqui em casa Aproveitar um pouquinho mais o João também Porque ele tava chegando em casa à noite Eu tava sempre na função dos vídeos Mas eu com certeza vou estar com vocês nas redes sociais Então me sigam E eu já falei demais pra variar, né? Muito, 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 muito obrigada Por tudo, tudo, tudo Pelos comentários maravilhosos Que a partir da semana que vem Eu vou voltar a responder todos os comentários aqui do YouTube Por serem tão maravilhosas comigo Por ficarem esperando os vídeos ansiosamente Amo muito, muito, muito vocês Minhas gurias e gurias Eu não estaria aqui se não fosse por vocês Lembrem-se, terça, quinta, sexta e sábado A gente tem um encontro marcado aqui no meu canal Às 5 horas da tarde em cada um desses dias Vídeos novos sempre às 5 Tá bom, gente? Eu amo muito, muito, muito vocês mesmo Um beijo enorme Até o próximo vídeo E tchau